Fala galera, eu sou o Jardel e você está no canal do Otoia E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre High and Low The Best Boat A nova produção desse universo maravilhoso da franquia High and Low Bom, pra falar um pouco sobre High and Low The Best Boat A gente vai precisar falar do que é a franquia High and Low E basicamente é uma das franquias de maiores sucessos do Japão atualmente no ramo de ação Eles tem umas cenas de ação bem feitas, uma coreografia ótima, uns enquadramentos incríveis Essa franquia começou na TV com a série High and Low The Story of Sword Ganhou uma segunda temporada, depois começou a ganhar vários filmes E agora eles fizeram o High and Low The Best Boat Que é basicamente um compilado de cenas de ação da série O que pra quem é fã de ação é incrível No High and Low The Best Boat, eles além de pegarem as cenas que a gente já viu nas séries Eles dão uma repaginada, colocam um material que foi cortado na edição original E fazem isso, um episódio de 20 minutos De o pessoal saindo na porrada sem perder a amizade Então é basicamente isso, a maior parte das cenas de ação Sem cortes, versões estendidas Tudo reeditado pra reapresentar essas cenas que a gente já viu No decorrer da franquia de um novo modo No primeiro episódio, eles já começam com duas cenas bem legais da franquia Que é a luta dos caras da Sano contra os... Qual que é o nome da gangue mesmo? Sparks ou alguma coisa assim, né? Que é um grupo que tava lá agindo na região de Sword E essa cena é bem feita na série Inclusive é uma das cenas que é usada no clipe Da música tema da Associação Sano Que é a do Doberman Infinity E eles mostram essa mesma cena De um jeito que quem assistiu a série Vai ver que tem coisa nova E vai gostar ainda mais daquela cena de ação Nesse primeiro episódio ainda Eles também mostram quando o pessoal da Sano Entra no Oyako A escola lá que é liderada pelo Murayama E a gente vê uma cena de ação totalmente nova A gente vê como que é a entrada deles Eles subindo as escadas Eles lutando contra aquele monte de gente Que tem lá na escola Que na cena original, que foi mostrada na série Isso daí não acontece Aí depois vem a cena O climax da cena Que é a luta do Murayama contra o Cobra Então tipo, pra quem curtiu essa parte da série Ou pra quem como eu é fã do Oyako Esse episódio é sensacional É imprescritível E eu acho que é legal Essa série High and Low the Best Boat Trazer as melhores cenas de ação De High and Low Porque além deles estarem dando um ótimo presente Pra quem é fã da franquia Eles estão apresentando as cenas de ação O portfólio deles E isso talvez traga novos fãs pra franquia O pessoal que curte ação E quer assistir High and Low Começando pelo Best Boat É uma ótima porta de entrada Porque vocês vão ver Do que a franquia é capaz E com certeza vão se apaixonar Por essas cenas de ação Espetaculares E fora de série Então é isso High and Low the Best Boat Começou bem Já tá lá pro oitavo episódio Tá difícil de achar na internet Mas eu espero que logo Liberem aí esses episódios É uma ótima pedida Pra quem curte Boas cenas de ação Bom, o que eu tinha pra falar De High and Low the Best Boat É isso Se você gostou do vídeo Deixa o seu joinha Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho das notificações Pra você receber sempre que aparecer Algum vídeo novo Aqui no canal E mande esse vídeo Pra todos os seus amigos Que curtem filmes de ação Vamos levar essa franquia High and Low pra frente Pra que conquiste mais pessoas E é isso Valeu Até a próxima Tchau 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 Tchau